Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje é o que? O nosso chá revelação A gente tá muito ansiosa, eu amo viagens, eu acho que todo mundo sabe disso E a gente decidiu fazer a nossa viagem viajando Então a gente fez a nossa primeira viagem juntos, o Ricardo aqui pra Bahia, Porto Seguro E a gente decidiu fazer no hotel todo o nosso chá revelação Vem aqui amor, como você tá se sentindo? Oi gente, tudo bem? Meu, eu tô muito ansioso e vamos ver o que nos espera aí, né? A gente acabou de entrar no quarto e a gente tá olhando a decoração Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora Então eu vou gravar e eu escolhi o balão porque eu acho muito lindo Eu sempre falei que quando eu tivesse o filho seria estourando o balão Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a decoração Vendo aqui na porta a gente já tem então toda a parte da decoração Eles colocaram, gente, aqui na cama o que eu achei maravilhoso Aí aqui no chão também Depois eu coloco aqui numa foto pra vocês perceberem qual foi o que eu tinha mandado pra eles Mas assim, ficou muito mais lindo, muito mais perfeito, realmente muito incrível E aqui o balão Gente, eu tô muito ansiosa, vocês não tem noção de quanto eu tô ansiosa E aqui no chão também Oi, gente! É menina! Gente, eu tô muito emocionada Já chorei muito gravando lá no Instagram Inclusive lá vai ter um destaque completo de todos os momentos na hora Da emoção, do sentimento, de tudo E, gente, meu, eu sempre tive muito sonho de ter uma menina Mas desde quando eu tive, desde quando eu fiquei sabendo da gravidez Eu achava que era menino E eu tinha certeza que era menino E o meu maior sonho, tipo, era o primeiro, né? Ser uma menina Mas a gente sempre falou que o importante era vir com saúde independente do sexo A gente iria amar da mesma maneira e incondicionalmente Mesmo na barriguinha a gente já amava assim Sem explicação, todo esse sentimento Mas, gente, eu tô muito feliz Eu tô muito, muito, muito feliz Eu não consigo expressar, falar em palavras Assim, o total sentimento que eu tô sentindo E a gente tá extremamente feliz Extremamente, extremamente E é até emocionante tudo Porque parece que vai passando um filme, assim, sabe? De tudo E você só tem a agradecer Porque Deus é maravilhoso Deus é muito bom, gente Eu tô muito, muito, muito feliz Queria deixar um beijo aqui pra todo mundo E aguardarem porque vai ter muito vídeo Vai ter vídeo de diário da gravidez Vai ter ainda o vídeo contando da gravidez Tem muita coisa boa pra sair E eu vou postando conforme Tudo aí pra vocês, tá bom? Um grande beijo E fiquem com Deus